Seguinte galera, vídeo novo se iniciando, tô buro na área, agora a gente vai fazer uma trollagem pesada, eu pensei pra fazer essa trollagem E eu penso errado, sou um cara que não é Mas é pesado, e é pra uma boa causa, é o seguinte, a Nara, ela tá com o celular quebrado, podre, não sei E mano, eu particularmente achei ela muito humilde, muito gente boa, vestiu a camisa da Lansomaromba Vestiu a camisa do meu canal, eu nunca vi ela triste, eu nunca vi ela dizendo um não pra mim E nada, ela é tipo, porra, uma mina, mesma fita, tá ligado, é tipo igual nós, sangue do sangue Você acha a mesma coisa? Eu acho, ela é uma pessoa maravilhosa, muito humilde, trata todos muito bem, coração muito bom dela Você acha? Eu acho também, ela é muito doce, ela conversa com todo mundo, ela é animada, ela é feliz, é igual a gente Nossa, deu muito dó dela hoje, porque ela queria publicar um vídeo dela, ela falou assim Mari, posso te passar um vídeo no seu celular pra você upar no computador pra mim? Eu pensei, nossa, aí eu vou te dar o celular Isso, e ela tá sem celular também, também não Ela tá gravando pro canal dela também, tá focando, por isso que eu vou dar um celular pra ela E mesmo sem celular Quanto celular já dei no canal, hein? Vários, hein? Panda, pintor Maromba, Sayuri, Roniel, Fejuca, DF, uns três pros MC Quem mais aí que ganhou? E é isso galera, é uma troca, a galera vem e produz, ela vestiu a camisa do canal Só que é uma trollagem pesada Você vê se você quer participar Qual que é? É o seguinte, você vai chegar nela, a gente vai estar com a GoPro e falar Eu não sei como te falar isso Você chama ela e fala, eu preciso falar você Você já vai deixar ela toda estranha ali daqui a pouco Eu preciso falar com você urgente Eu tô tendo um problema e eu tô com medo disso interferir minha estadia na casa E vamos lá conversar com o Tog, que eu tô com medo Você vai chegar nela, vai estar nós três, GoPro escondida E se você vai chegar nela e falar Nara, você não sabe, mas eu trabalhei numa casa noturna Ela, casa noturna? O que que é? Aí eu falo, é um puteiro Eu já fui puta Trolagem, tá galera? A polonesa não é puta Muitos pensam, né? Só porque sai de... Galera... Galera, você manda direct pro celular? Cara, de vez em quando mando, mas acho que a galera entende o nosso trabalho aqui dentro Isso é tudo conteúdo 100 mil inscritos já no YouTube, velho, a plaquinha tá lá Tá, 150, 150 Eu sei o 100 mil, hein, filha, não sei Semana que vem, tô com 95 e meio Tem que comemorar, hein É, a gente vai fazer uma festa, hein Olha que legal, mano, chegaram com zero no YouTube Nunca pensou em ser YouTuber, né? Nunca, só me chegando no Instagram do YouTube Nunca pensei que ia ser YouTuber na minha vida Demorei pra criar o canal, o Tog ficava puto Ô, não, cadê essa placa do YouTube? É a placa do YouTube, eu não tive que entregar, mas já pedi e-mail Muito bom 100 mil, 100 mil, 100 mil, graças a Deus, todo mundo no progresso E eu quero ver a Nara com 100 mil Ela só vai atingir esse número se ela tiver um celular Então eu tenho um iPhone 11 Que eu sempre compro, ganho e dou pras pessoas que merecem E ela é uma pessoa que merece Vai chegar nela e falar Eu trabalhei já no puteiro A gente vai lá em Foz do Iguaçu O puteiro... Casa da Mãe Joana Não Tem que inventar um nome Nova história Não Sei lá Inventa um nome na hora Tá E eu trabalhei lá E o seu Roberto Que é o chefe de lá, muito gente boa Ele tá reclamando que você foi lá Deu trabalho, que você ficou lá um tempo Depois saiu com ingratidão Largou tudo e veio pro Toguro Eu quero resolver isso Porque se ele falou que vai invadir a casa Vai matar o Toguro Eu não quero que isso aconteça Mano, trollagem pesada Eu quero ver a Nara chorando Isso tudo com você do meu lado É isso Nossa Mas agora você já vai sair daqui e falar Eu preciso conversar Eu, você e o Toguro Tá Então disfarça que vai ser o tempo De eu lá pegar minha GoPro E pegar o celular E a gente vai trollar ela Eu quero ver ela chorando Quero ver ela tremendo É trollagem Eu quero fazer ela ficar brava Querendo me bater Talvez Vou botar ela segurando Celular Celular, galera Então merece Então acompanha Vamos ver o que tá isso aí Então o iPhone tá aqui, galera iPhone 11 Pro É o iPhone 11 Zerado Lacrado Tô procurando a minha GoPro aqui Olha como é que ela liga a GoPro A GoPro Você liga A gente tá Bom Aí eu vou colocar gravando Vai ficar desligado Deixa eu ver Tá gravando Não, eu vou ter que desligar Essa Essa luz da frente aqui Pera aí, vamos ver Então tá gravando Parece que nem tá gravando Mas tá gravando Então Essa vai ser uma das trollagens Mais pesadas que eu já fiz Vou deixar ela bem esconstrangida Vou tentar Não, como assim, Nara? Mano, você não falou pra mim Que era, meu Como assim? Já teve problema Ela merece Ela merece Ela merece Ela merece Então, eu não sei como falar isso Mas eu recebi uma ligação De quem? Então, eu não sei se Não sei como falar isso Não sei como você sabe Mas eu trabalhei numa casa de show já Balada? Falou que você foi tipo Zona, sabe que é uma zona? Um puteiro De puta E E ele me ligou agora Falei que Cara De cara? O Alessandro é o nome dele E ele falou que você foi lá também Como assim? Falou que a Nara foi lá trabalhar também E A Nara trabalhava lá? Claro que não Ele falou que sim E que você foi lá E casou pra caralho E pediu Pra eu ajudar Senão ele vai vir aqui E vai te pegar de novo Como assim? Vai querer buscar a Nara de novo E vai querer vir aqui Brigar com você Não pode ser feliz comigo Como assim? Também não entendi nada, entendeu? Tipo, eu saí de lá Toda resolvida Eu não fiz isso Eu não Quem falou? Que show O Alessandro Que isso? Meu pai que chamava E eu Em outro país Pra fazer isso Mas aí Ele falou que você causou tudo lá E agora ele vai vir aqui Que quer brigar com você Que ele te deu abrigo Então, peraí Você tá falando que a A Nara já foi puta? Que eu era stripper Sim Não, stripper não Casa de puteiro Casa de... O cara vai e paga dinheiro E aí o cara tá ameaçando a gente? É, que você deu abrigo pra ela E agora ele tá puto Que é bem E passa o seu número Eu vou mandar pro meu pai Sim Não, não Eu vou ligar lá pro cara Como que é esse cara? Quem é o policial? Não, não é policial É o dono danado puteiro Ele tem... Me guarda um culo Amoré com a policia E se tá me amenaçando? Mas falou que você já trabalhou lá E comprove, né? Oh, oh Quero ver o número Quero ver Não, agora eu já não tenho mais o número Não, pega lá o celular Cadê? Tá aqui Eu vou passar pro meu pai Não, meu pai É causa de polícia O cara tá ameaçando a gente Então, mas é a nossa segurança Se você vai lá Causa desordem E vem aqui Que eu tô... Vai arrumar O quê? Você acredita? Eu... Não, eu tô preocupado Eu tô preocupado Eu não sei nem o que dizer Mas quem é o cara? Você já trabalhou lá? Já Trabalhei lá três meses Daí eu saí Deixei tudo certo Ele falou que a Nara foi lá E não me pagou nada Pegou o dinheiro dos caras E foi embora E veio pra cá Você não avisou, pô? Ah, senhor Que aí? Que eu ia avisar nada Que eu ia avisar Eu tô preocupado Não sei, eu não creio nada Você tá brincando comigo, então Eu vou brincar com você É trollagem isso? Não, não é trollagem Ele me ligou mesmo Eu não sei o que fazer Eu acredito não, não é não Como não, Nara? Você vai lá, trabalha no ambiente Faz sacanagem Nem sabia que você era essa coisa Você acreditou? Você acredita Tá me trollando Vai ter conta isso? Eu tô com o coração na boca Você tá me trollando, porra, mano Você tá me trollando, porra, mano Eu tô com o coração na boca Desde que ela falou que tem uma coisa aí Eu não sei o que falar Eu vou conseguir Trabalhar no hotel Você tá entendendo o que a gente tá falando? É uma parada séria Ele pode vir aqui Mas que ele fica assim De culo Sendo que eu não fiz Vem, mãe Não, falou que tem até foto sua De revista Quero ver Eu quero ver as minhas fotos E aí, Tony? Não sei fazer Não tenho coragem nem pra mexer Eu vou ter coragem pra fazer isso Ai, que bonito E aí, Tony? Quem tá trollando? É pesado isso, Mara Trollar desse jeito, hein? Eu não tô trollando Vocês não estão trollando Vocês não estão trollando Não Não, isso é muito sério, mano Eu chorei um monte Quem tá trollando o que? Vocês estão me trollando É que ninguém vai me amenazar Ninguém vai me amenazar Tô querendo vir aí Não sei o que fazer O que a gente faz, Tony? Não vou Eu vou pedir pro pai dela E me pedir pra assunção, pô É perigoso Imagina você aqui O cara vem, mete bala em todo mundo Ele falou que quer vir aqui, pô E se a ligação é séria Vai pra sua linha E denúncia Sim, mas você tem que resolver O problema com o cara E vai pra Primeiro é pra demandar Mas você vai vir aqui E vai querer falar com você Ai, você explica pro cara Que fale comigo Então fala com Liga pro cara Ele liga Você, você conhece o cara Eu não sei quem é Eu não tenho nem telefone Então você tá me trollando Você não respondeu mais Eu sinto o certo, pô Eu não tenho nem telefone Pra ligar Liga você Você tá me trollando Eu não tô trollando Eu não sei o que fazer Então quem tá trollando quem aqui Cadê o seu celular Deixa eu ver as mensagens Não tem um teléfono Por isso que ele tá tentando Entrar em contato com você E tá desesperado Tem algum ex-namorado Amorado, tá trollando alguém Ai, não Ah, você nunca namorou agora Nunca não trabalhou puteira Teve dois namorados Mas ninguém Tá nem aí por mim Pô, te trouxe nó de boa Aí vocês estão de trollagem aí Você tá de trollagem Você tá comendo um assunto sério Eu tô com medo Eu não tô Eu tipo, eu resolvi meu caso Com ele Eu vou resolver então Passa o número do cara É bom Eu vou resolver Você vai ligar pra ele agora É trollagem, Nora Meu Deus Não tem problema Ai, é pra você É celular Meu Deus Você achou que era trollagem? Achou, né? Hã? Achou que era trollagem Deixa eu ver o coração Coração dela tá batendo Eu tava morrendo Eu vou ligar pra ele Que puteira, sua louca Que puteira, perra Ai, minha, lá Deixa eu ver, faz assim Eu também fiquei nervosa Filha da puta Amiga, sabe que eu te amo Fala pro meu pai E seu pai resolveu o quê? Eu nunca teve água de tanto valor na minha mão Desculpa, amiga Você consegue, é... É puro Pode ter o poder, mano Você nunca teve água tão caro Tá feliz Minha família não vai acreditar Eu vou vender isso e vou comprar a minha mão na casa Vai, né? Você vai morrer com ele Daqui 100 anos Meu Deus Tem história Agora você vai produzir vídeo Vai gravar vídeo Vai ligar pra mim Eu não vou, mas eu vou mandar você Ela vê a... A... A gamer que me apertava todos os dias Eu tava me colocando Não, jamais eu não tô mandando Eu pedi ajuda pra subir vídeo no canal dela Sempre ajuda, ó Pega a visão, galera Onde eu quero que todo mundo que vem até mim Chegue? É aqui, ó Você sabia? Quem que é sua placa? Qual a placa? É a minha placa Eu quero que você dê uma placa dessa Eu vou ter É só vai embora do Brasil Você sabia que eu ia falar pra você Mas eu não tinha coragem de te pedir Pra você falar com sua parceria Pra mim arregar o meu telefone Agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou arrumar o seu celular E o celular pra você Já não era mais útil A gente vai dar pra uma pessoa nude Então eu preciso que você não... Tem um carregador em conta E eu quero que você arrume uma placa dessa pra você Você vai conseguir, Nara Várias de 1.100.000 bares Vai ter Nara Agora Bora bota pra funcionar aí Pra gente ver Não sei Puxa a película Tem que comprar a capinha agora Comprar um chip do Brasil Eu só tenho Mas eu tô conseguindo Nara Não merece Porque eu não mereço É muito bom Agora vai postar foto Bonita Meu Deus Agora Cuidado Eu falei pra você ter cuidado Quando você loga no celular dos outros Que esses dias o Beto tava Fazendo coisa no celular dos outros aí Pra você tomar conta Da senha Não ficar logando em qualquer celular Ah, entendi Entrei só na Da minha amiga Eu tava morrendo do coração pra fazer esse trollaxe, gente Meu Deus Mas você achou que era trollaxe ou achou? Eu fiquei muito assustada Mas eu tava confiada que eu não fiz Então eu vou solucionar tudo Já pensou se ela se faz? Já pensou se ela se faz? Já pensou se ela se faz? Ela sempre ficava nervosa Aí você achou Que porra Eu não acredito nisso Não encontro espanhol Não, põe no Brasil Põe lá em cima, galera Não sei se foi pesado ou foi legal Mas Tamo aí Espero que Puxolas Quebrada aqui Óbvio Nação grey Eu vou deixar a minha Nação grey Nação maromba Shape inesportável Nação maromba, velho Claro que tem Você ia querer ir embora Porque eu não tinha celular? Sim Você se sentia triste? Eu chorei muito Vários dias eu chorei Eu vi Ela tava triste aí A galera tava falando Eu me sentia mal Por não poder fazer nada E daí Tinha que estar incomodando As meninas Você não incomoda nada Eu só fazia muitos mais Mas você não sabe Como incomodava a gamer Gamer Vamos lá ver, Selma Vamos lá ver a gamer lá Vamos lá Esconde, esconde, esconde Agora vamos trollar ela Agora vamos trollar ela Vamos falar Que o grume se passou de casa Vai arrumar nas caras Vai lá Não, ela não vai acreditar Não vai acreditar Que você me passou Mas é o seguinte Eu falei pra ela Que eu ia te trollar Então você vai pegar As suas coisas E trollar todo mundo Pra casa agora Tem que esconder o celular então É Eu quero mostrar pra ela Quero ver a reação dela Não, mas a primeira reação Vai ser Ela indo embora Você é triste Faz cara de triste Não vai acreditar Não vai acreditar Não vai Porque eu conto tudo pra ela Então, mas você Então vai lá em cima As suas mãos Estão vai pra todo mundo Não vai pular Espera, então vou chorar Você arruma Nossa, que atriz que você é Que chora Não, vou tirar Cuidado pra não cair Não tá no você Pá, o animais Todo mundo me mandou embora Todo mundo se eu for Não tô triste Que eu tô querendo ficar Mas ele me mandou embora Vai ter que pegar o mapa de coisa Vou sair gritando aqui Vamos lá Acho que o maior Eu vou sair gritando Que o meu celular É que ela tá mais volgada Toma Mano, tem coisas que não tem preço Mano, tem coisas que não tem preço Mano, a hora que ela falou Que o meu canal é algo Tão valioso Mano, cara Corpo, o senhor E o buspe É isso, nosso canal É isso É o nosso sonho É isso É isso É isso É isso É isso É isso É isso